Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aulinha? Sim! Então, vamos lá! Na nossa aula, nós vamos trabalhar em cima de matemática e vamos trabalhar as formas geométricas, isso mesmo! O ciclo, o retângulo, o triângulo e o quadrado. Mas, em especial, vamos trabalhar uma forma. Mas, antes, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos agradecer por mais um dia, né? Então, vamos lá! Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe a minha família, a minha escola, meus professores, os meus coleguinhas. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus! Você é meu amigão! Palmas para Jesus! Vamos cantar a musiquinha? Vamos lá! A musiquinha é assim, ó! Palminha, palminha, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Agora, de um lado. De um lado, de um lado, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Agora, do outro. Do outro, do outro, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Agora, em cima. Em cima, em cima, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Agora, em baixo. Em baixo, em baixo, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Agora, devagarinho. Devagarinho, devagarinho, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Vem, esconde! Agora, é bem forte. Bem forte, bem forte, nós vamos bater, depois a mãozinha para trás e conversone. Vem, esconde! E aí, gostaram da musiquinha? Então, vamos já iniciar a nossa aulinha. Sim, como a Tia Vó falou, a nossa aula é utilizada na geométrica. Em especial, ó, o círculo. Vamos trabalhar alguns objetos que têm o seu formato de um círculo, tá certo? Vamos lá? Vamos ver quais são os objetos que têm esse formato de um círculo. Hum, Tia Vó, que eu acredito que na sua casa também tem algum desses objetos. Vamos começar. A bola tem o formato de um círculo, isso mesmo. O que mais, Tia Vó? Esta fita aqui, ó, ela também tem o formato de um círculo. O que mais, Tia Vó? A tampa, a tampa de um depósito, ó, ela também tem o formato de um círculo. E também a Tia Vó trouxe, ó, esta tampa aqui enorme, ó, a bola é grande. Dá para fazer um círculo enorme. E o que mais, Tia Vó? Na sua casa tem prato, então o prato também tem o formato de um círculo. Tem tampa? A tampa da panela, tá, mamãe, tampa? Então, também tem o formato de um círculo. A Tia Vó vai ensinar para vocês hoje como fazer um círculo. É muito fácil. E a Val é fácil. Tia vai ensinar. Mas antes é lá que você prepare os materiais que vão utilizar. Pode ser uma tampa de depósito ou um prato. Vamos precisar de um lápis. E também vamos precisar de uma folha. Isso mesmo. Pega tudo, junta tudo, dá uma pausa aqui. Ao retornar, para você organizar, você dá um play para a Tia Vó vai mostrar, tá certo? E aí, já organizaram, já pegaram o prato, uma tampa de depósito, uma folha e um lápis. Então, vamos lá. Vamos lá. A Tia Vó vai mostrar. Vai fazer assim, ó. Vamos lá. Fazer o contorno desta tampa. E vai descobrir, ó. Que foto é que a Tia Vó fez? O círculo foi... Então, ao você terminar de fazer o contorno de uma tampa ou de um prato, você vai descobrir o círculo. Em seguida, você vai pintar esse círculo todo de vermelho. Capricha, tá certo? Feito isso, você vai fazer a sua atividade de casa. Isso mesmo. A sua atividade de folha. Você vai fazer o contorno, ó. O contorno vai estar lá assim, ó. Vários pontinhos. Vários pontinhos. E você vai fazer o contorno. Feito isso, você vai pegar o papel crepom. Vai rasgar em pedacinhos. Vai fazer bolinhas. E vai colar sob a sua atividade. E vai caprichar. Tá certo? Feito isso. Parabéns. Agora você vai descansar um pouquinho. Porque daqui a pouco, vamos já continuar a nossa segunda aulinha. Tá certo? Então, um beijo e até daqui a pouco.